Atenção, informação importante aí, aquele PM que baleou um jovem na saída de um pagode será indiciado por tentativa de homicídio e para o delegado que investiga o caso, ao disparar no meio da multidão, ele assumiu o risco de acertar alguém. Repórter do Povo Sérgio Frias, você. Olha, nós estamos aqui na 31 ADP, o doutor Hércules, que é o delegado titular, após ouvir algumas pessoas, inclusive o pai do Caio, que acabou de sair daqui, mas resolveu não falar com a imprensa, ver as imagens, já decidiu que o policial militar que deu o tiro de fuzil para cima vai ser indiciado por tentativa de homicídio. A novidade no caso é essa, porque o doutor, depois de ouvir as pessoas, ver o vídeo, o senhor acha que não tem outra saída além dessa? Sim, porque o tiro não foi dado para cima, porque se o tiro fosse dado para cima, não ia pegar no abdômen do rapaz. Doutor, se o tiro, então, saiu para baixo, na sua visão, ele assumiu o risco ao disparar no meio daquela multidão? É, o dólar é eventual, tem uma multidão. À medida que ele dispara uma arma em direção a uma multidão de pessoas, ele assume o risco de acertar alguém, como acertou o rapaz. Então, eu concluo por tentativa de homicídio. É, porque a versão do policial é que o rapaz tentou atirar a arma dele, tirar o fuzil da mão dele. Sim, tanto é que eu estou investigando uma possível fraude processual, falso testemunho, alguns depoimentos foram tomados, né, porque essa ocorrência foi apreciada pelo delegado da central de flagrante, né, Eu agora estou assumindo o caso, onde instaurei o inquérito, e hoje estou chamando as pessoas, já comecei, já ouvi o pai da vítima, né, então vou ouvir os proprietários do imóvel, os proprietários do pagode, eu quero saber se a firma é legalizada, se eles têm autorização para fazer o evento. O policial tem que ser chamado através de ofício pelo batalhão, né, a gente não pode chamar diretamente o policial. Temos que requisitar que o batalhão apresente ele aqui para ser ouvido. Como é que o senhor vê esse caso, doutor, como o policial dar um tiro no meio da multidão daquela ali? É temerário, né, fuzil, uma de guerra. É uma arma que não é para ser usada na cidade. Infelizmente, né, pelas circunstâncias, nós policiais usamos, né, mas temos que ter cuidado, porque é uma arma de alto poder de destruição. Olha, a polícia militar informou que determinou o policial... Determinou, é isso? O policial disparou depois de ter sido cercado por várias pessoas que estariam alcoolizadas. O inquérito policial militar vai apurar as responsabilidades dos PMs envolvidos no caso.